Olá, eu sou o João Guedes. E eu sou Ellen Costa. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Jair Mioto, do Dinhão Brasil. E o que está na ordem do dia é a internet 5G em Santa Catarina. Deputado, eu começo agradecendo sua presença neste episódio do nosso podcast e começo perguntando sobre a sua visão, o que o senhor está achando da implantação do 5G aqui no Estado. É uma alegria estar aqui com você, Suelen e João. Nós temos nos empenhado nessa pauta desde o primeiro mandato para que Santa Catarina continue avançando, continue crescendo. Hoje a tecnologia é uma questão de sobrevivência. Hoje o mercado é global, não é apenas o Estado ou do país. Então é de suma importância que a gente possa antecipar esses prazos de implantação como nós temos conseguido. Fizemos duas reuniões históricas trazendo a representação da TIM, da Clara e da Vivo, que venceram o leilão. Na época foi 49 bilhões o leilão. Só perdeu para o leilão do pré-sal e não foi arrecadatório. Foi justamente, ficou 4 ou 5 bilhões para o governo federal e o demais é para investimento. Então nós temos grandes perspectivas para o nosso Estado. Nós precisamos agilizar. E aqui em Florianópolis abriu o sinal dia 21 de agosto de 22, depois abriu Joinville, aí foi estendendo para São José, agora abriu Criciúma e nós temos outras cidades aí na fila. E todos os prazos estão sendo antecipados à exceção de Florianópolis. Mas nós precisamos trabalhar isso para que o nosso Estado continue crescendo e para isso é imprescindível a tecnologia. Temos uma lei também de nossa autoria que é justamente para incrementar isso no Estado. Deputado, a gente sabe que o 5G chegou primeiro aqui na capital, mas existe uma grande demanda para as demais regiões de Santa Catarina para que essa tecnologia chegue o mais rápido possível. O que a Assembleia Legislativa está fazendo ou pode fazer para que esse processo ocorra da maneira mais rápida? Exatamente. E nós colocamos a Assembleia Legislativa no Pacto pela Inovação. Já trouxemos aqui em duas oportunidades o secretário Marcelo Fett, que aliás é um grande avanço. O governador tem essa visão também de crescimento, de futuro e criou essa Secretaria Específica de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então a gente está trabalhando em parceria com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa e trazendo as teles aqui. Já fizemos duas reuniões, vamos fazer mais reuniões para realmente incentivar. Claro que é uma questão comercial também, mas como nós estávamos até comentando, Santa Catarina hoje, depois da divulgação do Censo Demográfico, agora é de 2022, nos últimos 12 anos o nosso Estado foi o segundo que mais cresceu em números absolutos, só perdemos para São Paulo e em números percentuais fomos o segundo também, só perdemos para o Estado lá do Norte. De habitantes, né? De habitantes. Então você imagina, nós temos 7,6 milhões de habitantes. Olha como está o crescimento que houve nas nossas cidades. A própria questão aqui de Balneário Camboriú, Itajaí, Florianópolis, Joinville, as nossas cidades, as cidades menores também, Barra Velha, Itapema está com 76 mil habitantes. Então você imagina se isso não é um mercado, se isso não é uma aposta comercial muito grande para as teles e eles têm esse feeling, essa perspectiva desse filão de mercado que Santa Catarina está se tornando não só na questão do nosso agronegócio, que é 70% da nossa economia, mas também na questão da tecnologia. Deputado, o senhor presidente da Comissão de Economia já trouxe essa discussão do Censo para o plenário e o senhor também falou sobre a questão dos parlamentares federais, né? Porque isso deve mudar no futuro, né? Existe a possibilidade de Santa Catarina ter mais deputados contando com esse aumento do número de habitantes. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil cresceu 6,5% da sua população em 12 anos. É o menor índice de crescimento desde 1872. Santa Catarina cresceu 21,78%. No Congresso Nacional, a nossa representação, ela é linkada com a população. Então, a representação, estados como o Rio de Janeiro que diminuiu, Rio Grande do Sul que diminuiu, Bahia que diminuiu. Para onde foram essas pessoas? Foram para os estados que mais cresceram. Nós aqui recebemos muita gente dos outros estados. Então, cito aqui o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul se diminuiu, sei lá, 500, 600 mil pessoas. São pessoas que eles não precisam mais cuidar dessas pessoas. Mas se essas pessoas vieram para cá, nós temos que cuidar dessas pessoas. Na saúde, na educação, na infraestrutura das nossas rodovias, que é o nosso grande gargalo. Então, nada mais justo que se faça a atualização da representatividade dos estados na Câmara Federal. Isso é constitucional. Depende somente de aprovação de lei lá no Congresso Nacional, para que nós possamos ter, então, quatro deputados federais a mais. Ao invés de 16, Santa Catarina pode ter 20 deputados federais. Sem falar também nos recursos. Cada deputado desse tem as emendas parlamentares, que dá em torno de 35 milhões. Que vem direto para os estados, né? Então, você imagina, 35 milhões por ano. Quatro anos, 70, 140 milhões. Vezes quatro, 560 milhões. Ou seja, mais de meio bilhão de reais que podem vir para Santa Catarina. Por quê? Porque nós precisamos, nós crescemos, estamos com 7,6 milhões de habitantes. Precisamos cuidar dessas pessoas. Então, é uma pauta que a gente também está levantando. Deputado Jair Mioto, gostaria de agradecer a sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, mais um episódio do Ordem do Dia, do podcast da Assembleia Legislativa. Muito obrigada. Eu agradeço, é um prazer estar com vocês. Lembrando também que a gente defende muito a pauta dos princípios cristãos, do conservadorismo cristão, como pastor, como deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alessa. Siga nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho